Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chores mais, não sofra sim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Só te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofras, não penses Não chores mais, meu bem Ei, ele não te quer Será que você não percebe? E eu te quero sim Tenho muito amor pra te dar Por toda a minha vida Fica comigo, vai Eu te amo Ele não pensa em querer-te Só te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofras, não penses Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu, não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu, não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Louca de amor Manhã de sol Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é rai, meu ioiô Me chama de sol Meu iaia, meu ioiô E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Você é fogo e eu sou paixão 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 Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Meu iaia, meu ioiô E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Amor, o sol está se pondo Um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena Você me deixar Amor, eu sei mesmo sofrendo Que é seu direito de escolher Mas guarde bem no coração O que vou dizer Um dia você vai ter filhos E uma família construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo o que eu queria E pelo seu amor O impossível Eu faria Perdoa Por te amar Se perdoa Eu sei que existe Outra pessoa Que pra você Não sou mais nada Nada Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato Leva E vai seguindo A sua estrada Se um dia se lembrar De mim A tarde Quando o sol se for Vai se lembrar Do dia em que Não quis o meu amor Um dia você vai ter filhos E uma família E uma família Construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo o que eu queria Tudo o que eu queria E pelo seu amor O impossível O impossível Eu faria Perdoa Perdoa Por te amar Assim Perdoa Eu sei que existe Outra pessoa Que pra você Não sou mais nada Nada Espera Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato Leva E vai seguindo A sua estrada Se um dia se lembrar De mim A tarde Quando o sol se for Vai se lembrar Do dia em que Não quis o meu amor Vai se lembrar Do dia em que Não quis o meu amor O meu amor Foi tentando arejar Minha cabeça Que joguei tudo pro alto E parti A saudade de você Estava em tudo Que sentindo o peso Da barra Fugi Foi buscando No campo Junto A natureza Energia Para não Morrer De amor Mas Estava Ali também Suas Lembranças Que fizeram Aumentar Para a minha Minha dor Compreendi Que se a paixão Aperta O cerco Da saudade Ninguém consegue Te esconder Tirei Tirei férias Pra tentar Te esquecer Mas voltei Com muito mais Saudade De você Amigo 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 Mas não vi Você no seu Cavalo Branco Até a lua Ao chegar Ficou surpresa Ao me ver Ali Sofrendo Tanto Madrugada Me pegou Lá na varanda Onde pensando Em você Adormeci Os meus olhos Nem olharam As estrelas Pois a minha Estrela Não estava Ali Compreendi Que se a paixão Aperta O cerco Da saudade Ninguém consegue Esconder Tirei férias Pra tentar Te esquecer Mas voltei Com muito Mais saudade De você Tirei férias Pra tentar Te esquecer Mas voltei Com muito Mais saudade De você Quanto tempo Longe de você Quero ao menos Lhe falar A distância Não vai impedir Meu amor De lhe encontrar Cartas já Já não adiantam Mais Quero ouvir A sua voz Vou telefonar Vou telefonar Vou telefonar Dizendo Que eu estou Quase morrendo De saudades De você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei Por quanto tempo Eu tenho ainda Que esperar Quantas vezes Eu até chorei Pois não pude Suportar Para mim Para mim Não adianta Tantas coisas Sem você E então Me desespero Por favor Meu bem Eu quero Sem demora Lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se não tem o seu amor Cartas Eu não vou mandar Vou telefonar Dizendo Quero ouvir A sua voz Cartas Já não adiantam Mais Quero ouvir A sua voz Vou telefonar Dizendo Que eu estou Quase morrendo De saudades De você De você Eu te amo 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 Esse cara sou eu Eu sou um cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro Na tua direção Pra que Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto E o resto é solidão Aqui Mais um dia que passa Mais um dia que passa Não há Não há lugar no mundo Onde eu Eu não posso Não há lugar no mundo E o resto é solidão E o resto é solidão E o resto é solidão Pra que Pra que Pra que Pra que Tentar fugir Tentar fugir De mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer? Você sempre foi o show Que atraiu minha canção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Amor, meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Como se me conhecesse Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me contou Ela me falou Era uma tarde Me engane Me enganei quando dizia Tem uma mulher Tem uma mulher Quando ela partiu Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Receba as flores que lhe dou Rosas vermelhas E em cada flor Um beijo meu São flores lindas E lhe dou Rosas vermelhas Com amor 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 que por você nasceu Que seja assim Por toda a vida E a Deus Mais nada Perdirei Querida Mil vezes Querida Deusa na terra Nascida A namorada Que sonhei No dia Consagrado Aos namorados Sairemos Abraçados Por aí A passear Num dia No futuro Então casados Mais eternos Namorados Flores lindas Eu ainda Vou lhe dar Que seja assim Por toda a vida E a Deus Mais nada Perdirei Querida Mil vezes Querida Deusa na terra Nascida A namorada Que sonhei 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 Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Uso os passos na escada Vejo a porta abrir Um abajo cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois E em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E, 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 e Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Só dá você Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço os passos na escada Eu vejo a porta abrir Você bem não sei de onde Eu sei bem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E, 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 e Menina veneno 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 No toca-vida do meu carro Uma canção me faz lembrar você Hacendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-vida do meu carro Uma canção me faz lembrar você Hacendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Eu te amo muito mais No toca-vida do meu carro Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Ando pelas avenidas Onde tantas vezes Nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muitos coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao sirema Que lindo cartaz Em exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincando Cantando eu estava Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim, nasceu pra mim uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim, nasceu pra mim um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Musa preferida Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Ah, meu grande amor Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre as janelas Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa E está sempre muito sorridente E trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém, meu coração Porém, meu coração não quer entender O que ela faz Com tanto prazer É um dever É um dever do seu ofício Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente E trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém, meu coração Porém, meu coração não quer entender O que ela faz Com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Vou ficar no coração Ou seja pouco Mas tenho medo de ser confundido